Fala nação azulina, sejam bem-vindos. Vamos para mais notícias do clube do Remo, aproveita pra se inscrever e deixar o seu like, pois assim você não perde nenhum vídeo. Tabu dos 33 jogos, ex-jogadores do Remo relembram o momento que marcou a história do Clássico Repa. Ex-zagueiro Belterra participou de 32 partidas da marca e foi substituído por Flávio Cruzeta em 1, que acabou marcando o gol da vitória do Leão. O Clássico entre Remo e Paissandu é o maior do Norte e o mais jogado do mundo. O Repa, começou a ser disputado por volta de 1914 e marcou um dos inúmeros momentos da rivalidade, quando 33 jogos eram tabu. Leão não perdeu para o Papão há mais de 4 anos, e os dois personagens desde então foram o zagueiro Belterra e Flávio Cruzeta. Belterra participou de quase todos os clássicos Repa do Tabu dos 33 jogos. Ficou fora apenas de um, na partida número 6, em julho de 1993. O Clássico Repa é o mais importante do Pará. Nós ficamos 33 jogos sem perder para o Paissandu. Eu perdi apenas um jogo, acho que eu estava batido. Quando a gente chegava para jogar contra o Paissandu, para disputar alguma coisa, a torcida do Remo queria o tabu. Todo mundo falava sobre isso. Nós ficamos todo esse tempo sem perder isso, na minha carreira, foi muito importante, relatou o Belterra. Flávio Cruzeta é o responsável por substituir Belterra no jogo. O ex-jogador disse que tinha apenas 17 anos na época e o jogo marcou sua estreia no time. Mesmo nervoso, fez um bom jogo e até marcou o gol da vitória azulina. Esse dia foi muito marcante na minha vida, foi o dia da minha estreia, com frio e nervoso. Mas os meus companheiros me deram total liberdade, parceria e calma. Substituí um dos melhores zagueiros do Pará, que é o Belterra, mesmo sendo o quinto zagueiro, Deus me abençoou e fiz um gol de falta. Substituir ele foi uma honra, porque para mim ele era o meu espelho, relembrou Flávio Cruzeta. Não é à toa que o 33 é o número místico do clube do Remo. A marca histórica durou 4 anos e 6 meses, até junho de 1997, quando o Paissandu venceu por 2 a 0 e colocou o fim ao tabu. No próximo domingo, 3, Remo e Paissandu fazem o jogo número 766 da história. Na sua opinião o que o clube do Remo deveria fazer para melhorar o elenco? Comente abaixo. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado.